Não importa se é artesanal ou comercial, os ovos de Páscoa sempre fazem sucesso em todas as idades. Para quem você está escolhendo esses ovos? Minha esposa. Rapaz, é um menino lá em casa. Nos supermercados, a procura cresceu nos últimos dias. Até domingo a gente já está com expectativa de venda, a gente já apresenta um crescimento na casa de dois dígitos. Hoje a gente já vê a empolgação dos pais, crianças comprando, consumidor em geral comprando já. Os ovos temáticos e as promoções com brindes atraíram o público. Quais são os mais procurados? Os das crianças, são os mais procurados. Quais são os preferidos dela? Ah, que tem personagens infantis. Todos os que tem personagens infantis ela prefere. E há quem aproveite o período para apostar em tendências e não perder as vendas. Além das trufas e ovos de Páscoa, esta confeitaria resolveu apostar em receitas diferentes com os bolos, transformando as receitas tradicionais e incluindo chocolate. Cenoura com cobertura de chocolate, com os bolos pudins em chocolate também. Fizemos também os ovos de pote, que é uma nova tendência. E são essas delícias irresistíveis que adoçam o período da Páscoa.